Vamos observar aqui os resultados da ASAS 2154, referentes a 30 de novembro de 2024, 3T24, começando aqui base anual 3T23 para o 3T24, a receita subiu 101,2% de 1.265.000 para 2.546.000. É importante lembrar aqui que é o primeiro resultado já com a fusão do grupo Soma, então não se espante com o crescimento expressivo de receita, porque aqui já está com a fusão. Resultado bruto cresceu 104,8%, resultado operacional 103,5% e o lucro subiu 81,3% de 113.863 para 206.463. Ganho de 92.600, margem bruta cresceu 0,97pp de 53,78% para 54,75%, margem operacional ganhou 0,16pp e a margem líquida recuou 0,89pp de 9% para 8,11%. Então, ok, números ok aí, do 2T24 para o 3T24, a receita cresceu 87,7%, resultado bruto subiu 106%, resultado operacional ganhou 167% e o lucro cresceu 59% de 129.418 para 206.463, margem bruta ganhou 4,96pp, margem operacional 4,18pp a mais e a margem líquida recuou 1,43pp de 9,54% para 8,11%. Troqueia então, vamos ver alguns detalhes, TRE, resumida 3T23 para o 3T24, a receita ganhou 101% e os custos aumentaram 97%, com isso fechou o resultado bruto 104,8% maior de 680,725 para 1,394,000, ganho de 713,429, despesas receitas operacionais saldo negativo despesas, elas aumentaram 105,3%, então fechou um resultado lucro operacional 103,5% maior de 175,204 para 356,535, e o resultado financeiro líquido, despesas financeiras de menos 48,113 para menos 145,000, aumento de 201,6% Com isso tudo, o resultado antes dos tributos sobre o lucro aumentou 66,4% de R$ 127,000 para R$ 211,448, com o Imposto de Renda e Contribuição Social, o lucro passou de R$ 113,657 para R$ 206,977, ganho de 82% E atribuído aos sócios, ganho 81,3% de R$ 113,863 para R$ 206,463, então tudo certo com os números aí, então muito importante agora ver os indicadores, a receita ali dobrando, mas indicadores Lucro por ação últimos 12 meses, R$ 2,57, receita dobra, né, mas os custos também aumentam, né, despesas, então sempre nos indicadores, hein Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 42,11, com lucro por ação aqui novamente R$ 2,57, o PL está em 16,38, o PL de Bovespa, como referência aí, está atualmente aí em torno de 8, ok Então está o dobro aqui, um PL aí entre 5 e 10 é um PL mais interessante, então aqui está em 16,38, um pouco elevado em relação ao PL do Ibovespa Um PL mais elevado pode aí comprometer o crescimento do valor das ações ou também aí no caso de problemas econômicos, juros aumentando, é importante ver os juros aumentando Pode aí trazer correção mais acentuada para o valor das ações para regular um PL, é um pouco mais baixo, então sempre olhe no PL PSR 1,36, ok, entre 1 e 1,5, ok, PVP 1,11, valor patrimonial por ação R$ 38,09, ou seja, a ação está aqui custando 10,6% a mais em relação ao valor patrimonial por ação Estamos pagando R$ 42,11 por uma ação que vale R$ 38,09 de acordo com o valor patrimonial por ação, múltiplo aqui acima de 1, 1,11, a ação não está com desconto E o retorno sobre o patrimônio líquido 6,7%, um retorno aí ok, mais interessante estaria em torno de 15%, acima de 15% Valor de mercado R$ 8,695,00 com dividendos 0,7% nos últimos 12 meses A alavancagem aqui, observando uma dívida líquida de R$ 1,692,00 com resultado operacional nos últimos 12 meses, R$ 750,00,00 e R$ 3,23,00 Está em 2,3 vezes aqui, um pouquinho elevado na minha opinião, observando aqui, despesas financeiras, elas estão consumindo aí Aqui no 3, T24, vai praticamente metade aí, resultado operacional R$ 356,00,00 com resultado financeiro líquido aqui, menos R$ 145,00,00 Então, ok, está sobrando aí, porém sempre olho na alavancagem, ainda mais com os juros aumentando E a dívida líquida aqui de R$ 1,692,00 pelo patrimônio líquido, considerando R$ 7,865,00, está em 21,5% aqui Ok, vamos ver o gráfico aqui, lá no comecinho de 2024, 2 de janeiro, em R$ 62,27,00 Então, ela vem perdendo aí 32,38% em 2024, observando aqui, últimos 12 meses, ela vem perdendo 32% aí também Lá de R$ 62,20,00 aqui para os R$ 42,11,00, hein? Vamos ver mais alguns números aqui, sempre observar números O 3, T23 para o 4, T23, a receita ganhou 12,5% de 1,265,000 para 1,424,000 E o lucro subiu 6,9% de R$ 113,863,00 para R$ 121,770,00, margem aqui 9% para 8,5% Um T24, a receita recuou 24,7%, natural, é questão de sazonalidade mesmo, do 4T costuma ser mais forte E o lucro recuou 40% para R$ 73,00,00, 2T24, a receita subiu 26,6% para R$ 1,357,00, e o lucro para R$ 129,418,00, 77% a mais Já observamos 2, T24 para o 3, T24 aí já com grupo soma Então aí, observando a margem aqui, caiu, né? Aumentou aí receita, aumentou lucro, porém a margem reduziu de 9,5% para 8,1% Vamos ver o acumulado aqui, 9 meses, 1 de janeiro até 30 de setembro de 2024, contra o mesmo período de 2023 A receita vem acumulando alta de 45,4% de 3,422,000 para 4,975,000 E o lucro de 47% de R$ 277,630,00 para R$ 408,981,00, a margem aqui, 8,1% para 8,2%, olhei na margem E os últimos 12 meses aí, comparando com o ano completo de 2023, a receita vem ganhando 32% de R$ 4,846,000 para R$ 6,400,000 E o lucro de R$ 399,400 para R$ 530,751,00, a margem aí, 8,2% para 8,3%, então tudo certo aí Mas olhe nos indicadores então, que os indicadores aí regulam, né? Receita, lucro, para a gente aí determinar se uma ação está com preço interessante ou não Então olhe aqui nesse PL Muito obrigado por sua atenção e até a próxima E aí Obrigado.